Quem seria a responsabilidade do rompimento? A responsabilidade é da Samarco. Assim que eu atravessei a ponte, a lama arrancou a ponte, assim, eu não vi nada. Aquelas pessoas perderam todas as referências do dia pra noite. Já nasci eu aqui? Já nasci nesse quarto aqui. Foi um acidente que conseguiu pegar todos os aspectos ambientais e conseguiu impactar todos eles. Não são acidentes, normalmente são negligências que causam a esse tipo de evento. E eu acho que essas empresas, elas contam muito com isso, com a impunidade. E eu acho que isso é um acidente.